Olá, doutora Camila, Nilce mandou. Minha maior dúvida é qual tipo de bioestimulador usar, radiesse ou esculptra. Tenho 56 anos e gostaria de fazer esse procedimento no rosto e pescoço que está um tanto flácido. Então, Nilce, a gente volta naquela questão. Primeiro, quão flácido está? Se estiver muito flácido, o bioestimulador não vai fazer um milagre. A harmonização facial não vai fazer um milagre por você. Às vezes é necessário ir para a cirurgia, cortar a pele de excesso e aí sim tratar a pele com bioestimuladores. Eu vou falar para vocês de preferência pessoal. Eu prefiro usar o esculptra na face e o radiesse no pescoço. Mas eu não que eu não use radiesse na face também. Uso, mas eu gosto mais de usar radiesse no pescoço. Por quê? Porque o radiesse tem a partícula bem pequenininha, então ele tem menor tendência de formação de nódulos depois. E o pescoço, como é uma pele fina, é um lugar mais fácil de formar nódulos. Então, eu gosto mais do radiesse, acho ele mais interessante. Mas, volte mesmo e vou fazendo esculptra nos pescoços dos pacientes também, quando eu acho que tem muita flacidez. Qual escolher? Não sei. Depende. Depende de tanta coisa. Ah, o seu rosto é mais pesado? Eu vou mais para o radiesse. Você tem um emagrecimento facial acentuado? Eu vou mais para o esculptra. Quanto de flacidez tem aí? Ah, precisa de uma, duas, três, quatro sessões? O que você espera desse tratamento? Você espera que a flacidez suma completamente? Nem adianta fazer. Você espera que o teu pescoço fique mais firminho? A tua face fique mais firminha? Ok. Quantas sessões vamos precisar? Não sei. Preciso avaliar. Preciso puxar essa pele para sentir. Tá? Então, assim, o bioestimulador, ele não faz milagre. Ele vai tratando a qualidade da pele e vai deixando essa pele cada vez mais firme e mais grudadinha. Mas ele não faz isso, né? Ele não faz isso, tá? Ele realmente precisa de várias aplicações se a pessoa quer esse efeito super colado, tá bom?